Música O Rio de Janeiro já registrou este ano mais de 7.300 casos de dengue e um óbito em decorrência da doença. Segundo o painel estadual da Dengue, da Secretaria Estadual de Saúde, só na capital fluminense o número de casos de dengue aumentou 1.000% em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas alguns hábitos e cuidados podem ser realizados para ajudar a diminuir esses números e não chegarmos a uma epidemia. É sobre isso que vamos conversar agora no debate virtual. Eu recebo o infectologista pediátrico Xabel Miguel Haddad, que também é mestre e doutor em microbiologia e parasitologia aplicada. É membro do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e técnico pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais da Prefeitura de Campos dos Goitacazes. Também vamos conversar com o diretor do Departamento Médico da Alergis, Samish Itayá, que também é médico gestor e professor de medicina na Unigran Rio. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar aqui o programa, doutor Charbel, eu queria que você falasse para a gente a respeito do aumento desses números. Em comparação ao mesmo período do ano passado, já teve um aumento de 1.000% no estado dos casos da doença. E na Baixada Fluminense, em Belfort Rocha, por exemplo, esse número já é o dobro. A gente está aí muito próximo de um novo surto da doença, uma epidemia. Queria que você falasse um pouquinho a respeito para a gente. É sempre um prazer falar com vocês. Já é a minha segunda participação. Eu tenho muito carinho pelo trabalho que vocês fazem. Sim, estamos bastante preocupados. Esse ano será um ano epidêmico para a dengue. A gente sabe o quanto que a dengue tem várias teorias que cercam esse arbovírus, é um termo que não é taxonômico, porém é um termo que envolve todos esses vírus que são carregados por artrópodes, os arbovírus. E dengue, ela é a bola da venda. Já foi chikungunya no passado, já foi a zika também. Agora a dengue, ela está substituindo as suas outras primas, zika e chikungunya. Mas o que nos preocupa é que no início do ano nós tivemos uma elevação de casos que obedece a linha do que a gente chama de teoria da alça epidémica. Toda vez que a gente tem no final de dezembro, início de janeiro, uma elevação de casos, a gente sabe que aquele ano pode ser epidémico, principalmente por conta do aparecimento do sorotipo 2, do sorotipo 1, que é o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que tem muitas pessoas que não tiveram contato com esse sorotipo 2 nos últimos anos, a última aparição dele tem alguns anos, embora ele tenha aparecido em 2021 também, em 2022, mas não foram anos bem cheios de casos como estão sendo agora em 2023. A preocupação que a gente tem monitorado é que na América já há uma preocupação com o sorotipo 3 da dengue, lembrando que dengue tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4, o 2 são os que estão agora esse ano de 2023, porém o sorotipo 3, que tem uma característica de causar muita hepatite, lesões graves, pacientes com MCTI, assim como o tipo 2, que é esse que está aparecendo agora nesse ano, causa muita serosite, pacientes com derrame pleural, pacientes que fazem causa de choque, depois do terceiro, quarto dia de febre, atenção crianças que fazem quadros severos, assim, febre alta, agora a gente vai ver já foi, já está com quadro severo, e a preocupação é que já apareceu no México, já apareceu um caso no Brasil, e a preocupação é que a última vez que o sorotipo 3 fez quadros epidêmicos foi em 2002, 2003, então a gente já está 20 anos sem ele causando epidemia, e a gente sabe que a dengue, ela oferece uma proteção sorotipo específica, ou seja, se eu tive tipo 1, eu vou ter proteção para ele, se eu tive tipo 2, eu vou ter sua proteção para ele, então, nasceram crianças de 2002 para cá, né, os filhos dessa geração millennials, né, que a gente chama, ou geração Z, que estão hoje com 20 aninhos de idade, que nunca tiveram dengue 3, e se eles tiverem, podem ter quadro severo, e a gente sabe que essa preocupação, ela é premente, preocupante, e que 80% dos focos estão dentro das casas, então, até a gente ter uma vacina disponível na saúde pública, fácil, acessível para todos, né, a população que mais mais sofrer serão as pessoas que têm focos em casa, e a população tem um papel importante nesse processo. Quais são os maiores riscos e alertas no momento, então, agora, doutor Charbel? Bem, a gente tem monitorado bastante o sistema de vigilância, né, e a gente tem visto que não basta uma questão de sorotipo, a gente já, vamos, fala, tipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3, sorotipo 4, existe também a evolução do vírus, né, quem acompanha séries e sabe que as séries ensinam muito sobre a vida, né, eu estou vendo agora o The Rest of Us, que fala de um fungo, que é um fungo que fez uma mutação genética, os zumbis, as pessoas viram os zumbis, mostra o seguinte, que, inclusive, sempre estamos em evolução, né, e o vírus da dengue também está em evolução, e aí, o que tem acontecido? O sorotipo 1, por exemplo, que é esse que está pegando geral, junto com o sorotipo 2, aqui no Brasil, esse ano, 2023, ele está em evolução, tanto é que o seu genótipo, que é a sua característica genética, ela fez uma mutação, então ela está um pouco mais agressiva do que ela sempre foi no passado, então a gente tem visto, por exemplo, relatos de óbitos com dengue, por tipo 1 que não fazia óbito, a gente está vendo quadro severo de tipo 1 que não fazia óbito, então, gente, dengue, assim como a Covid foi, não é uma doença que causa muitos casos graves, mas quando causa, é muito grave, por quê? Muitas vezes porque a gente diagnostica tarde, a gente perde o momento ótimo do diagnóstico, que é quando ocorre a defervescência da dengue, ali com 72 horas, 96 horas, dos sintomas, quando a febre acaba, e é uma roleta russa, né, na hora, muitas pessoas vão ter dengue, não vão saber, muitas pessoas terão dengue, vão saber, e muitas pessoas vão ter dengue, vão saber que vão ficar mal, né, e outras vão precisar de suporte mais severo, por isso que dengue, eu sempre gosto de dizer que é a teoria do iceberg, né, a teoria do iceberg é, uma parte do iceberg está embaixo do mar, a gente não vai ver, são aquelas pessoas que a gente não sabe que tiveram dengue, tiveram uma febre, foi em casa, tomou uma de pirona, ficou ótimo, melhorou, mas muitos a gente vai conseguir fazer o diagnóstico, né, então eu sempre gosto de fazer uma anedota, que é, se eu tenho hoje 10 mil casos notificados, eu multiplico por 10, que são aqueles que eu não consegui pegar na minha avaliação da vigilância. Tá certo, é, doutor Sami, a gente sabe que a dengue, ela é uma doença sazonal, né, e aqui no Hemisfério Sul, ela costuma ocorrer mesmo nessa primeira parte do ano, mas apesar de ser já um período da doença, mesmo de ocorrência da doença, na sua opinião, o que se deve a esse aumento dos casos nesse início do ano aqui no estado do Rio, no país como um todo? Clávia, é um prazer estar aqui participando com vocês, junto a um dos maiores especialistas aí do nosso país, dentro da sua área, doutor Charbel, uma honra estar aqui junto com o senhor, é, bom, como você bem falou, né, e como o doutor Charbel também já estava comentando, a dengue é uma doença que acomete quase que metade da população mundial, né, a gente tem ela em estado endêmico, ou seja, já de forma repetida, né, ao longo dos anos, em mais de 100 países, e um deles é o Brasil, né, uma das peculiaridades, uma das características que talvez seja o grande motivo disso, é pelo nosso clima, né, um clima tropical, que facilita, que favorece a disseminação do mosquito, né, que é o vetor da dengue, que é o Aedes aegypti, é, e muitas áreas que a gente tem dentro do nosso país, com escala continental, muito heterogêneo, é, muitas áreas com precariedade no saneamento básico, né, isso traz um grande desafio do ponto de vista de gestão, né, é, mas, ao mesmo tempo, traz uma grande oportunidade para que a gente possa combater essa doença, e eu acho, na minha opinião, que um dos maiores, é, uma das maiores armas que a gente pode ter para combater a doença, é levar a informação, então, esse trabalho brilhante aqui, de jornalismo, de educacional, de falar com as pessoas, de uma forma que elas consigam entender e aplicar no seu dia a dia, né, Então, basicamente, qual que é o grande problema da dengue? É a água parada, né, o vírus, lá, o Aedes aegypti, que carrega esse vírus, é, o mosquito, desculpe, Aedes aegypti, que carrega o vírus, ele gosta, vamos dizer assim, de piscina, ele não gosta muito de praia, mas ele gosta de piscina, né, então, está no verão, clima mais quente, ele gosta, a gente que gosta de botar a sunga bermuda lá para a piscina, o vírus também, o mosquito também, fica procurando, onde tem água limpa e água parada, não precisa ser água potável, né, mas aquela água limpa, água que chove e acumula, é, é, nas, nas caixinhas, lá do, das plantas, nas calhas, das nossas casas, né, um pneu que fica ali no quintal de casa, por exemplo, você guarda um pneu lá vazio, aquela superfície do pneu acumula aquela água, é, é onde geralmente o mosquito vai procurar e vai se banhar naquela água, colocar os ovinhos dele lá para que se prolifere, né, e como ele é o grande carregador do vírus, se a gente combate o mosquito, a gente tem um controle mais efetivo dessa doença, e ela, é, não é a única forma da gente combater, mas é a medida mais efetiva, né, é, a sua pergunta veio muito em linha com o ambiente global que a gente acabou de passar, a gente está, é, talvez, me arrisco a dizer que saindo de uma pandemia, né, do Covid, durante esse período aí, dos últimos três anos, já quase, é, nós vivemos de forma intensa, a combate a um vírus, que teve uma repercussão global, né, e, e existem dois, dois pontos nessa questão aí, que interferem um pouco, é, nessa explosão de dengue que a gente está vendo agora, nessa saída de pandemia, o primeiro é a questão, talvez, é, de subdiagnóstico, né, durante a pandemia, muitos casos de dengue, podem ser que não foram diagnosticados de forma oficial, por quê? Porque muitos deles, é, por conta dos sintomas gerais, sintomas prodômicos, de síndrome febril, é, podem ter ido, vamos dizer assim, para a conta do Covid, né, e, e o segundo fato é que, efetivamente, é, as pessoas ficavam mais, durante, principalmente no início da pandemia, mais restritas em casa, né, a circulação de pessoas na rua, é, é, era diminuída, né, então, consequentemente, o contágio pelo mosquito pode ser que, que também tenha diminuído as picadas de mosquito, né, mas de fato, o que a gente está vendo agora, é uma retomada, uma explosão, aí, dos casos no estado do Rio de Janeiro, e como o doutor Chargian falou, voltando a ter índice, é, é, de epidemia, né, epidêmicos, então, assim, o que que eu acho que a gente precisa fazer nesse momento, é informar a população, sobre como a gente tenta erradicar o mosquito, para que a gente controle aí os níveis da doença, é, basicamente, controle de água parada, não deixar no vasinho de planta, nos pneus, nos vasinhos de planta, colocar areia em volta, porque aí a planta consegue sugar aquela água, você consegue regar, mas, é, não fica com aquela água parada ali, o mosquito, é, por sua vez, não consegue fazer o ciclo dele lá, é, é, bastando uma, uma, uma ação muito simples, né, que é você colocar areia ali no vasinho da planta, tomar cuidado sempre com, com esses recipientes que ficam, principalmente no quintal de casa, para não deixar a água parada, né, e nas áreas em comum, ali na sua rua, de você que está assistindo, é, no condomínio, onde você mora, onde você identificar, acionar, é, a administração, as autoridades, para que possam ir lá e fazer a medida efetiva. O bom dessa, dessa, desse tema, sobre dengue, é que é uma, que são medidas que todo mundo pode fazer sua parte, todo mundo pode participar, e são poucas as doenças, que a gente tem um papel tão fundamental da população, no combate como é a dengue. Então, ao mesmo tempo que eu vejo como um desafio, a gente vê, é, de, em paralelo, uma grande oportunidade, para a gente combater essa doença, e prevenir, efetivamente, os casos mais graves, é, como o doutor Schabell comentou. Agora, doutor Sam, em relação à doença em si, assim, quais são os principais sintomas, né, que a dengue, eu acho que, os sintomas se assemelham a outras doenças também, como você mesmo aí já pontuou. Exatamente, como o doutor Schabell também já comentou, né, elas são, é, uma família de, de doenças virais, de infecções por vírus, que desencadeiam sintomas gerais, que a gente chama de sintomas prodrômicos, né, são aqueles que estão dentro de grandes síndromes. Quando a gente fala assim, síndrome febril, é um conjunto de várias doenças, de diferentes causas, que podem se manifestar de forma muito semelhante. E muitas vezes a gente não consegue nem diagnosticar, se não fizer lá o exame de sangue, com a sorologia que detecta lá o vírus da dengue, né, a gente nem sabe se teve ou não. E outras doenças também, também carregadas pelo vírus, a Aedes aegypti, né, como a zika, a chikungunya, também se assemelham muito na manifestação clínica, né. Como que a gente sabe, assim, que o diagnóstico é certo no caso, né? Pessoa sentiu, teve febre, teve algum sintoma, o que que deve fazer? Procurar uma ajuda médica logo de início, de imediato? Perfeito, né. O que que a gente tem que fazer nesses casos? A gente mapeia algumas dessas doenças que se manifestam de forma muito semelhante, né, com uma síndrome febril, ou seja, começa com uma febre alta, tá? Uma febre ali de 38, 39, 40 graus, súbita, e evolui com dor no corpo, dor nas juntas, né, dor nas articulações, dor atrás do olho, retroauricular, uma cepaleia, dor de cabeça, um exantema, que é aquela vermelhidão, placa vermelhada no corpo, pode ter coceira associada, a gente pode estar se deparando com um quadro de dengue, que não são sintomas específicos da dengue, né, como a gente está conversando aqui, várias doenças podem se manifestar dessa forma, até a própria zika, a chikungunya também, que são ali primas, vamos dizer, se manifestam de forma um pouco semelhante, né, mas o que que a gente fica batendo o martelo em questão da dengue, por quê? Porque a dengue tem uma característica que poucos casos dela, alguns, né, não é a maioria, graças a Deus, mas alguns casos podem evoluir de forma grave, e esses casos a gente não pode deixar de dar atenção adequada, porque inclusive pode evoluir para óbito, né, pode matar, dengue é uma doença que mata ainda, né, a gente vê, até hoje, nas estatísticas tem número, é, esses casos, que o pessoal chama aí de dengue hemorrágica, né, são quadros que evoluem para um quadro mais grave de hipossuficiência do sistema circulatório, ou seja, é, a gente começa a desidratar por conta da dengue, perde muito líquido, o sangue começa a ficar muito concentrado, o coração já não consegue bombear direito e manter a pressão arterial da forma adequada, esse paciente vai a um estado que a gente chama de choque, né, é um choque, é quando, é, ele não tem um estado hemodinâmico capaz de levar o sangue para o corpo inteiro, né, para fazer as funções vitais das nossas células, e esse é um quadro muito perigoso, que o paciente pode morrer por conta desse motivo, né, então, é, nesses sinais, quando tem um quadro que abre, que é possivelmente de dengue, o aconselhado é já buscar um atendimento médico, uma avaliação, para que a gente consiga fazer uma triagem daqueles quadros que são brandos, que é a grande maioria, graças a Deus, que a gente pode fazer um tratamento domiciliar mesmo, orientações com hidratação oral, para que esse paciente não desidrate, né, e daqueles casos que não, que a gente vai precisar internar, às vezes vai precisar fazer uma hidratação venosa, né, tomar soro na veia, e a gente fique de olho, monitoriza aquele paciente, para que previna dessa forma grave, e dê o suporte necessário, às vezes até o suporte intensivo, para evitar fatalidades, por conta dessa doença. É, doutor Charbel, a gente sabe que a dengue, ela atinge a todos, né, bebês, crianças, adultos, mas existe, assim, algum grupo de maior risco, que é mais suscetível à doença, ou que deva ter uma preocupação maior? Bem, o doutor Samy deu uma aula, né, então depois da aula, o doutor Samy fica mais complicado, eu vou puxar, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, da pediatria, para que a gente possa, orientar um bastante quem nos assiste, especialmente mamães e papais, pois nesse mundo que a gente vive agora, nessa sazonalidade, março, abril e maio, aonde iremos encarar vírus respiratórios, vírus sensacional respiratório, influenza, covid, foi feito um estudo que mostrou que bebês menores de cinco anos, crianças menores de cinco anos de idade, covid ainda conta lá para 15% de todas essas febres e tosses que as crianças estão tendo, além de outros vírus, então a dengue, ela entra concorrendo com todos eles, eu já parei para, parei de contar a quantidade de crianças desse ano que eu já fiz diagnóstico de covid e dengue, tá, ela está com covid, está lá tossindo, febre, e depois que ela melhora no ambiente de melhora, ela faz uma febre de 40, e aí você precisa fazer diagnóstico diferencial, então, regra geral, por definição da vigilância, dengue é uma doença febril aguda, cuja febre não passa de sete dias, se ela passa de sete dias, não é dengue, tá, vai investigar outra coisa, pois não é dengue, acompanhada de sinais e sintomas, como dor retroorbitária, cefaleia, dor, mialgia, artralgia, as crianças pequenas, lógico, não vamos dizer que for dor de cabeça, ela vai ter outros sintomas, dificuldade de mamar, vômitos, ela tem alguns sintomas inespecíficos, né, algumas crianças fazem febres muito altas, né, e também tem algumas características que diferenciam das suas primas, né, dos seus arbovírus, que são mais próximos, por exemplo, dengue não faz, epidemia conjuntival, que é conjuntivite, chikungunya e zika fazem, dengue, o raste, que é aquela poceira com lesões de pele, já é mais tardio, depois que melhora da febre, lá para o quinto dia, já as zicas e chikungunya são mais precoces, né, a dor articular da dengue é importante, mas não tanto quanto chikungunya, por exemplo, que a dor é mais marcada, a febre na dengue é a febre mais alta do que os outros, né, a febre do chikungunya não é tão alta, 40 graus como a dengue, e zika quase não tem febre, então, essa avaliação de diagnóstico diferencial é o pulo do gato para que o médico esteja bem preparado para esse atendimento, porém, quando a gente avalia de forma mais a miúde, eu adoro essa palavra, a miúde, né, a questão dengue, nós temos que colocar como ponto mais importante a defervescência, que é o período pós-febre, é ali que nós separamos os homens e os meninos, nós separamos as crianças ou os adultos que vão ter uma vida normal daqueles que vão ficar mais gravemente comprometidos, então, os dois, três dias de febre, muitas vezes, a gente, às vezes, consegue fazer o diagnóstico ali, mas é depois de dois, três dias que o hematóptico vai subir, é depois de dois, três dias que vão aparecer as lesões, que a pressão vai cair, que o abdômen vai inchar, que o pulmão vai encher de líquido, que vai ter a famosa febre, morragem, que pode também se chamar de estímulo de choque, e tem outras nomenclaturas, e é onde que a gente tem que procurar ajuda médica, pois geralmente é onde tem a maior preocupação com o risco de vida e risco de piora. Enquanto pediatra, doutor, qual a maior recomendação para os pais, as mães que estão nos acompanhando? A gente tem que estar atento aos sinais, atento aos sintomas, atento que toda criança que tem uma febre que não abaixa com remédios que a gente faz, porque assim, também a gente não pode criar cultura do pronto-socorro, a gente orienta que mãe, ela tem que ter a famosa educação em saúde, né? O que é educação em saúde? Se o filho está com uma febre 38, 37,5, mas está ótimo, mamando bem, comendo bem, faz um antitérmico, observa, não melhorou? A febre está alta e persistente? Qual é o conceito de febre alta? 38,5 ou mais? Então, a febre está alta, persiste? Nos intervalos da febre, sem febre, a criança está caidinha, ela não está mamando ou se está mamando e comendo, ela está vomitando tudo que come, ela tem algum sinal de manchas pelo corpo que apareceram subitamente? São sinais de perigo para que a gente possa imediatamente procurar ajuda médica, porque se uma febre dá uma baixa com uma dipirona, por exemplo, tem que procurar ajuda. Eu falo isso para os meus pacientes, né? Você deu banho, você deu medicação, não funcionou, é emergência, muitas vezes, para precisar de medicação injetada. fazer aqueles primeiros cuidados ali, né? Que já é sabido de quem é pai, de quem é mãe, talvez em contato com o pediatra também, para quem tem essa opção e ir mesmo na emergência, só quando for o caso já de ir à emergência, né, doutor? Eu vou interromper esse nosso bate-papo por um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí não. mas a gente volta já 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 já, mas a gente volta já 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 já. Obrigado.